A Companhia do Corpo de Bombeiros em Teoflotone completou mais um ano de aniversário, dia de festa para mais os relevantes serviços prestados à sociedade em ações preventivas e de atendimento de urgência. A festa de aniversário foi no auditório do Clube de Diretores Logistas de Teoflotone. Participaram autoridades civis e militares. Comandante regional do Corpo de Bombeiros do Leste Mineiro, o Coronel Adriano, destacou a importância da unidade de Teoflotone no plano regional de atendimento à sociedade. Para nós é um motivo de muita satisfação estar presente aqui mais uma vez em Teoflotone para comemorar essa data marcante da companhia aqui de Teoflotone, que é uma unidade de suma importância para o Corpo de Bombeiros Militar, principalmente devido à sua localização geográfica. É uma unidade hoje que assiste a mais de 30 cidades no Vale do Jequitinhonha, e também aqui no Mucuri. Então, ela é primordial nesse atendimento da região, que é muito extensa, tem uma malha viária complexa e, por vezes, demanda muito do Corpo de Bombeiros essa atuação aí na parte de incêndio florestal, na parte de APH, esses acidentes automobilísticos. Nesse vídeo foram reunidas algumas ocorrências destacadas na história dos 32 anos da unidade, que virou companhia. Acidentes de trânsito com vítimas presas em ferragens, salvamento aquático, combate a incêndio como esse em um posto de combustíveis em Teoflotone. A companhia, em festa, pertence ao 6º Batalhão em Governador Valadares, comandado pelo Tenente Coronel Luciano. Para o militar, o momento foi de agradecer apoio e reconhecimento da tropa em mais um ano. É o momento que a gente tem para agradecer todo o apoio da comunidade, do município, e também reafirmar o nosso compromisso de ser o amigo certo nas ordens certas. O compromisso é de salvar vidas. E a importância dessa unidade para o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha é de uma grande imensidão. Então, Teoflotone, para nós, é um ponto estratégico onde o Corpo de Bombeiros pode se fazer presente nas suas inúmeras cidades. Há muito ainda o que ser feito, há muito ainda o que é de expandir. Mas a companhia está de parabéns pelo serviço prestado, que a comunidade pode sempre contar. Quando liga 193, já tem o bombeiro como o amigo e o apoiador de sempre. Na festa de aniversário, teve reconhecimento a militares da Ativa, e veteranos por arriscar a vida em missões ao longo da carreira. Parceiros do Corpo de Bombeiros foram homenageados e agradecidos pelo apoio em mais um ano de atividades. A TV Leste foi lembrada com um troféu por esse apoio no Nordeste Mineiro. O veterano sargento Henrique passou a maior parte da carreira em Teoflotone. Ele lembrou como a unidade se transformou em 32 anos. Nós chegamos aqui numa época em que o bombeiro era a salvação da lavoura. Havia uma carência muito grande pela unidade e o início foi bem difícil. A realidade da cidade exigia muito de nós, mas tínhamos uma equipe muito equivalente. E em tudo que éramos solicitados, a gente dava resposta à altura. De acordo com a situação vai mudando, os nossos profissionais são formados para atender a demanda de acordo com a necessidade. Nossa equipe está muito bem preparada, os nossos equipamentos hoje são bem melhores do que há 30 anos atrás. Então é o Corpo de Bombeiros evoluindo para atender a necessidade da sociedade mineira. Segundo o comando da corporação, em breve outros pontos de atendimento serão inaugurados para ampliar a cobertura dos bombeiros. Nós estamos aqui hoje, nessa aniversária também, já para fazer a previsão da inauguração de uma fração na cidade de Itaubim, que vai pertencer aqui à companhia, como também aqui no Vale do Mucuri. Temos o planejamento no nosso plano de comando em Nanuque e Novo Cruzeiro. Porque a gente possa, então, melhor estar distribuído na região para estar mais perto das pessoas, mais perto da sociedade. A festa pelos 32 anos do Corpo de Bombeiros em Teófilo Otone foi organizada pelo comandante da companhia local, Tenente Alonso. Ele destacou a importância dos trabalhos realizados pela tropa a serviço da sociedade. Esse momento, 32 anos, é um reflexo de todo o serviço, o bom serviço prestado aqui, as vítimas, as diversas vidas que foram salvas. Então a gente, como instituição, não pode deixar de passar esse momento em branco e aproveitar para agradecer, para agradecer a todos aqueles que apoiaram a nós cumprirmos nossa missão institucional de salvar vidas.